A Fundação Oswaldo Cruz está capacitando profissionais de saúde brasileiros e de sete países da América Latina sobre diagnóstico laboratorial da varíola dos macacos. O treinamento, realizado pela primeira vez na Fiocruz, é uma iniciativa da Organização Pan-Americana da Saúde junto com o Ministério da Saúde e a Fundação. Entre os temas abordados estão os procedimentos de detecção e diagnóstico do vírus para uma resposta rápida a uma possível emergência sanitária. A capacitação de dois dias, ministrada pelo Laboratório de Enterovírus do Instituto Oswaldo Cruz, inclui treinamento prático para diagnóstico da doença em tempo real, assim como a identificação das linhagens virais que são da África Central e Ocidental. A pesquisadora do Instituto Oswaldo Cruz, Lourdes Oliveira, explica a importância da iniciativa e dá detalhes. Essa é a primeira capacitação latino-americana oferecida pela Ocas, aqui na Fiocruz. Casos suspeitos podem ser efetivamente confirmados com relação à doença. De modo que a gente possa fazer a ação e a intervenção necessária. Nós começamos a observar uma rápida disseminação de casos em áreas que não eram endêmicas. Então é muito importante que todos os países se preparem para poder fazer a confirmação. A Organização Pan-Americana de Saúde recomenda que todos os casos suspeitos de varíola dos macacos, considerando a avaliação clínica e epidemiológica, devem ser testados. Alguns dos sintomas podem ser lesões na pele, dores no corpo e de cabeça. Segundo a Fiocruz, a letalidade é estimada entre 1% e 10%, com quadros mais graves em crianças e pessoas com imunidade reduzida. A transmissão da varíola dos macacos ocorre principalmente por contatos pessoais, como beijo e abraço, feridas infecciosas ou fluidos corporais, além de secreções respiratórias. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tatiana Alves.